Essa é para os cachaceiros do Goiás E eu já estava me procurando Mas você, de vez em quando Me provoca só pra me tirar a parte E eu que pensei que já te conhecia Todo dia você vai, visou a loucura Você usa o meu medo O meu amor, o seu segredo Basta só me ver feliz E me procurar Vê se isso é assim O dia aparece Na minha vida Não faz com ele assim O dia aparece pra mim Ninguém merece Não jogue fora Quem te adora Todo a juízo Seu amor Só de vez em quando Eu que pensei que já te conhecia E aí E aí